Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal natural. Hoje nós vamos falar do Urucum. Já ouviu falar? Talvez até você conheça por outro nome. Bom, para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, eu peço que você se inscreva aqui no canal e interaja de alguma forma, para que assim o YouTube entenda que você gosta dos nossos vídeos e continue te enviando as notificações. Bom, o Urucum é um fruto da árvore urucuzeiro, conhecida cientificamente como bicha orelhana, que é rico em caratenoides, tocofenóis, flavonoides, vitamina A, fósforo, magnésio, cálcio, potássio. Bom, são muitos os benefícios que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo. Além de ser usado pelas propriedades medicinais, o curioso é que o Urucum também é utilizado como corantes em produtos cosméticos na indústria. Bom, são eles os benefícios. Para que serve? Melhora a saúde dos olhos. O Urucum é rico em caratenoides, como a bichina e também norbichina, encontradas principalmente na camada externa da semente. E também tem vitamina A, que são importantes para manter a visão. Protege os olhos e evita problemas de visão com os olhos secos e também cegueira noturna. Por isso, esta planta pode ser utilizada para quem deseja melhorar a saúde e o bem-estar da visão. Combate o envelhecimento da pele. O Urucum é rico em caratenoides, terpenoides, flavenoides, entre outros, que tem uma forte ação antioxidante e que, por isso, ajuda a prevenir e combater o envelhecimento da pele. E também impede o surgimento de linhas de expressão, por combater os radicais livres que provocam danos às células do rosto. Previne também doenças cardiovasculares. Alguns nutrientes presentes no Urucum por sua ação antioxidante potente ajudam na redução do colesterol ruim, que é responsável por formar placas de gordura nas artérias. E assim, esta planta pode ajudar a prevenir e reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a aterosclerose, infarto ou derrame cerebral também. Ajuda a controlar a pressão arterial. O Urucum é rico em potássio, que é um mineral que ajuda a controlar a pressão arterial, especialmente quando está em alta, porque causa aí um relaxamento dos vasos sanguíneos, reduzindo a pressão. Além disso, o magnésio presente no Urucum age como um bloqueador natural dos canais de cálcio, inibindo a liberação de neurotransmissores responsáveis por aumentar a pressão arterial e assim também contribuir para reduzir a sua pressão. Cuidado com o excesso, para não cair tua pressão demais e tornar-se assim também um problema. Regula também o açúcar no sangue. Alguns estudos mostram que alguns dos seus nutrientes e propriedades do extrato das folhas de Urucum podem melhorar a resistência à insulina, o que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, podendo ser um importante aliado no tratamento da diabetes. Melhora também o sistema digestivo. Por ser rico em fibras, as folhas e sementes de Urucum ajudam a melhorar o funcionamento do sistema digestivo, contribuindo para uma boa digestão e também para melhorar a absorção dos nutrientes pelo intestino. Além do que também vai manter os seus ossos mais saudáveis, pois ela é rica em cálcio, magnésio e fósforos, que são minerais fundamentais para fortalecer e aumentar a resistência da saúde dos nossos ossos. É um ótimo cicatrizador de pele e melhora também a saúde do seu cérebro, mantendo sempre em dias. Bom, ajuda também a combater o câncer. Está vendo quantos são os benefícios? E você deve estar se perguntando como usar. As partes usadas do Urucum são as folhas ou as sementes, de onde são extraídas suas substâncias ativas. As principais formas de uso do Urucum são o chá de folhas de Urucum. Adicione de 8 a 12 folhas secas ou frescas de Urucum em 1 litro de água fervente. Deixe descansar por 5 minutos e coe. Recomenda-se beber no máximo 2 xícaras por dia. O chá da semente de Urucum. Adicione 1 colher de sopa de semente de Urucum em 1 litro de água fervente e deixe descansar por 15 minutos. Retirar a semente e beber apenas o chá. No máximo 2 vezes por dia também. E aí, gostou da nossa dica? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, deixa aqui nos comentários e fala pra mim se você já viu esta planta aí na casa de alguém, na vizinha ou em algum lugar e por qual motivo você quer consumir o Urucum. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!